Marcelo na curta, Franco no limite, Baran, Franco Morcelli, Franco Morcelli, foi pra baixo, 40 a 30, obrigado pela grande audiência de todos vocês que ainda não segue o plebeteiro novo. Não, poderia ter sido, mas não foi, foi eu mesmo, nossa, parabéns, linda, linda foto, meu Deus, ele, ele, o gurus, é o nome do toque, é o nome do talento, é o nome da categoria, meus amigos, rapaz, aí o Marcelão falou, só restou a aplaudir, aplaude porque foi bonito. O lobby do Marcelo, boa bola, boa bola, boa bola, lobby vencedor de Marcelo Reck, odd backhand, teve uma boa leitura ali, apesar do vento, o Hugo não conseguiu chegar nessa bola, sem igual, hein, maravilhoso, coisa linda. Marcelo coloca a Lopes em cima do Hugo, e agora, out e bola, out e bola, construiu bem, construiu bem. 30 a 40, agora, chance de quebra, como a gente sempre diz, pra se consolidar uma quebra, tem que ser feita a confirmação. Se o atleta Hugo Russo não confirmar seu serviço, não se consolida a quebra que eles fizeram pra cima do Franco, né, do Franco Marcelli. É, Hugo Russo, vira bem essa bola. 15 e 40, temos aí triplo, set points nesse momento, para André Barã e Hugo Russo, hein. Lopes, acima do Barã, lá bom, Baricavalo, Barã, coloca pra baixo essa bola. Temos, temos 40 iguais, ponto decisivo do game de Anaroka. O Narrajapa chamou, e eu reforço aqui, fogo no parquinho. Marcelo na curta. Vai lá ver de backhand, Marcelo. Vai lá em cima, é, e vence, vence, vence esse 40 iguais. Começando aí de um a um nesse momento. Trabalharam bem o ponto, hein, agora tiveram paciência. É isso, Evandro. É, flutuou. Não tem jeito. Já tava colado ali na, como diria a Fábio Salomão, colado na grade. E já deu uma acelerada ali o atleta Hugo Russo. 40 a 30, chance de confirmação nesse momento. Chegar a full na temporada seguinte. É, lobby vencedor, hein. Belo toque. Temos mais um, quantos 40 iguais já tiveram, Anaroka? Esse é o quinto, Evandro. 5 40 iguais, hein. 5 40 iguais. Ponto decisivo do game. Fogo no parquinho. Fogo no parquinho, Anaroka. La Boa de Cavalo Barão, o famoso Vai Cavalo! E é Play BT! Seu canal do Beat Tênis! Vamos, time! Vamos, time! Do Paraná, em Matinhos, Caiobá. Franco, defesa do Hugo. Que é isso, Hugo Russo. Anota, Anaroka, para os melhores momentos. No puro reflexo do atleta Hugo Russo. Essa bola volta e é serviço quebrado, hein. E é serviço quebrado, hein. O Paraná se defende muito bem. Barã, Barã, Barã. É paredão! Cavalo, Barã! Cavalo de aço, André Barã! Atleta, cora, né, meus amigos? Faz essa bola voltar. A resposta tem a ver com o nosso bordão, né? Um dos nossos bordões principais. Barã, 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 Barã! 15 e 40! E com esse placar, André Barã e Hugo Russo chegam ao tom! Desejado! Bad Point! Bad Point! Na Clara Central! Tchau!